Olá, meninas! Sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores! E vamos para mais Marte linda com tricolinha. Olha que lindo, meus amores! Esse aqui é um rosinha bebê, ó, tá vendo? Tem os risquinhos suaves, assim, branco, tá? Não sei se dá pra vocês verem direitinho, ó. É branco o que tem. Bem lindo, né? E eu vou fazer uma arte agora. Então, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Tchau. 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 Então ficou assim meus amores, muito linda né meus amores, olha que delicadeza, olha o luxo dessa tiara meus amores, olha o luxo e super delicado né. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, por favor me sigam no Instagram viu, vão lá me sigam no Instagram, fiquem com Jeová, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.